vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô uma máquina de ciclo, eu vim aqui necessariamente ter que comprar o piso da garagem, pros pedreiros poderem terminar a obra lá, tá aberto, vamos tentar parcelar isso aí, vamos ver como é que tá, vamos ver os valores, mais uma vez aí, gastando na mansão, fideliza no like, fideliza no comentário, bora ver o que dá isso aí, ó, deixa eu ver se eu pego outro aqui, de vendedor você passou a acompanhar a nós lá, pai? Pô, é lógico, precisa, né, tem que acompanhar, pô, acompanhando a nós aí, galera, e aqui tá funcionando normalmente? Normal, até as 8 horas da noite, você não fica com medo não de pegar o vírus aí? Bastante, cara, mas não tem outro jeito, tem que enfrentar, já foi alguém despedido daqui, não? Cara, só o pessoal que tá afastado por área de risco, tipo os idosos, mas velho? Isso, o pessoal que tem problema de saúde, uma pressão alta, problema de coração, esses aí tão afastados. Mas aí agora a gente tem a lei do contato, é um metro, é isso? É isso aí, é um leito, é um esquema, só um metro de distância. Ó, e tem esse aí também, ó. 36 reais um metro, mas eu gostei do mais baratinho, daquele jeito, né? Então, eu vou colocar só pra você ver, mas lá, lá a qualidade é a mesma. Gostei do 20 quanto metro, galera, pô. É 28, e é peliane, pô. Peliane, falando grego pra mim, mas o vendedor é bom. Vou colocar aqui só pra você ter uma noção, mas aí você... Meu, você falou que lá é coberto, cara, então assim, por quê? Eu gostei desse aqui, ó. Agora isso eu tenho, né? Antes de você buscar... É, esse é o problema. Então é isso aí, galera, tô aqui na discípulo, perto de casa, parcelado daquele jeito nosso. Vamos ver no que dá isso aí, né, galera? Namara que dê certo, que a gente saia dessa crise humanitária, crise financeira, mas eu tenho que terminar essa casa, galera. Não posso parar do jeito que tá, né? Tenho que continuar isso e fazer aquele conteúdo pra vocês aí, galera. O conteúdo não pode parar. Aqui na mão, ó. Ó, e aí, pai, ó. Tá vendo? Proteção, né? Uh, meu pneu pipa hoje, velho. Protegendo aí a proteção. Tem aí na loja, pai? Tem, isso aqui tem na loja. E qual que é o argam... Porcelana, lá é coberto, né? Você é porcelana interna, normal. Mas se alguém é cobertão, não é área aberta, bora mandar tranquilo. Aí você manda aqui, né, que você levou da fortaleza. Ficar mais em conta. E a cor, e a cor daqui do resumo? Vamos pegar pra você ver agora. Um pouquinho, protegido. Bora ver qual que vai dar essa parcela ali. Deu 3.526, galera. Vou tentar parcelar o máximo que dá ali, né? Vamos ver o que aqui não é a ruma. Sei lá, isso aí? Pai, o que você protege aqui na... Aqui é pra proteger, galera. Botar em 8, vamos ver se passa. Tá 8 de 440, tá? Tá bom. Assim, alta a parcela. Falou, pai. Parcela é alta, galera. 8 de... Pode tirar o que tá. Passou. 8 de... 400, né? Mais ou menos isso, é. 8 vezes 4, 32. Colocaram aqui a medida de prevenção, né? 8 de 440. É isso aí, tá bom. Amanhã tá lá, né? Anota o que estava ali e já dá em crédito. Tá bom. Obrigado, hein? Meus horários estão todos doidos, galera. Acabei de tomar um banho. Tô vendo o Átila aqui, né? Um biólogo ferrado aí. Ferrado que eu digo experiente, né? Falando um pouquinho de coronavírus. Novamente, eu afirmo, galera. Mundão mudou. Mundão não é mais o mesmo. Ah, e depois que tudo isso passar, se Deus quiser, vai passar. Não vai ser mais o mesmo do que é hoje atualmente, do que era antes. Vai vir uma nova ordem mundial aí, né? No que diz respeito a... Vai mudar tudo, galera. Tecnologia, ideologia, economia. Tudo vai mudar, né? Tomara, Deus, que dê certo tudo isso. Sete horas da manhã. Meus horários estão todos. Sempre dormi nesse horário. Caralho, o helicóptero brotou ali mesmo? Vamos lá. Tá gravando gás ainda, velho. Sete horas da manhã, será? Já tá fazendo fila pro gás? É nada. Mais uma vez o helicóptero aí na quebrada, velho. Será, mano? Sete horas da manhã, velho. Ó o bichão vindo. Ó o bichão vindo. Será que já tá gravando o gás, brother? Não pode ser isso, não. Ah, ele veio. Deu uma gravada no gás. Ver se teve alguma coisa. E vai pra outro canto agora. Sete horas da manhã aí. A galera saindo pra trabalhar na quebrada. Nada mudou, né? A galera tem que trabalhar mesmo. Igual eu falei, né? Tem que trabalhar mesmo da seguinte maneira, né? Você vê a entrevista do cara aí na hora de comprar o piso, né? A hora que eu perguntei pra ele se ele tem medo. Ele falou que tem. Mas tá trabalhando por causa do emprego. Uma situação difícil tá passando. E eu sei, né? Eu vivo aqui na quebrada. Eu vejo a reação dos vizinhos aí. Tudo avoroçado. Tudo perguntando. Vizinhos pedindo ajuda. Sempre ajuda no que eu posso. No que eu no que eu tenho, né? Na real. Não ando com o dinheiro na mão, né? Só ando com o cartão. E tô em fase de construir. Você vê que tô gastando muito. Olha como ficou a mansão. Olha o tamanho dela. Deixa pra você ter ideia. Realmente uma mansão, ó. Tá ligado? Fazer uma mansão. A banderona. Então realmente eu gastei muito dinheiro. Tô gastando. E... Eu fiz as contas na época, né? Que eu ia pagar isso aí em um ano, dois anos. Um cartão parcelado. Um ano. E depois eu viro que ia entrar do próprio YouTube. Ia se pagar isso aí. Então... Não contava com essa crise humanitária. Essa crise financeira que está por vir. Venceu um dos patrocínios. Eu mandei mensagem pra ele. Ele falou que parou a fábrica. Parou o funcionário. Eu nem sei se ele vai depositar esse mês. Então o dinheiro que eu tava contando pra... Pra produzir, pra finalizar essa casa... Eu acho que vou me apertar mais do que eu venho falando pra vocês. Né? É uma situação difícil. O que eu vou passar o país vai passar. Não sou eu. Mas o que eu venho postando no Instagram e no Facebook, né? Enquanto a vida, a esperança. Então enquanto a saúde, galera. Posso perder minha mansão. Posso perder meus carros. Posso perder minha casa. Posso perder tudo. Porque ainda dá esperança. Dá pra começar ainda... A gente começar do zero. Né? Um novo começo. Uma nova história. Um novo Toguro. Um novo canal. Um novo canal. Um novo tudo, né? Mas se não houver saúde, galera. Se não houver saúde. Se não houver vida. Não há esperança. O que não pode é o Toguro na... É eu, né? Em cima da cama. Com doença. E não é... Você pode ser o cara mais rico do mundo. O cara mais... É... Abundante. O rei mais soberbo do mundo. Que não vai adiantar nada, né? Então... Vamos prevalecer a saúde. Vamos ficar em casa. Não tô saindo de casa. Mais uma vez aí eu só saí pra finalizar esse piso. Comprei e voltei. Né? Mas tem pessoas que tem que realmente trabalhar aí. Nasci. Vivo. E não pretendo sair aqui da minha quebrada. Pretendo ficar aqui. Né? Gerando meu conteúdo na minha casa. Na minha mansão. Né? Empinando pipa. Fazendo minhas paradinhas. Já que não dá pra sair. Jogando minha sinuca. No canal. Jogando fazendo... Stripe sinuca. Sinuca strip. Empinando meu pipa. Né? Né? E eu deixo aí nos comentários, galera. Conteúdo que vocês querem. Que eu faça. Pra vocês. É... Não vou falar... Sempre, né? Toda hora coronavírus. Porque... Até eu mesmo me deparando hoje. Fiquei assustado. Caralho, mano. Coronavírus de novo. Nossa. Então, eu quero trazer um entretenimento pra vocês. Agora são sete horas da manhã. Terça-feira. Já vou postar esse vídeo pra vocês. Já vou editar agora. Nesse horário eu vou descer ali na minha cozinha. Já vou editar o vídeo pra vocês. Já vou deixar pré-determinado aí duas horas da tarde. Então, eu queria que você deixasse nos comentários aí que conteúdo que vocês querem pro canal. O que vocês querem ver. Né? Nos moldes do coronavírus. Nos moldes da quarentena, né? Desejo muita energia positiva pra você que tá passando por dificuldade. Pra você que tá devendo pra alguém. Pra você que perdeu o emprego. Se você tiver vida, tenha calma. Tenha calma. Se você tá passando por uma situação difícil de saúde. Que Deus elimine o seu caminho. Mas se há vida ainda há esperança. Então tenha calma. Não tome atitudes precipitadas. Mas agora, nessas horas onde vem o estresse. Onde vem a depressão. Onde vem aquele sentimento de porra, por que eu tô vivo? Só problema. Mas você tem vida, cara. Essa é o seu ponto de início. Você tem vida. Você tem saúde. Tendo isso, tudo se resolve. Então tenha calma. Tamo junto. Fideliza. E é nóis.